Olá, vamos continuar aqui agora com a segunda parte do Select Aqui nós temos o diagrama, conforme eu expliquei no vídeo passado Aqui nós temos dois tipos de classe, a classe terminal, que é onde ela termina ali Ela não vai agregar mais nada E nós temos uma classe não terminal que ela vai agregar outras classes do mesmo tipo Aqui no código nós fizemos duas classes extras A interface, que ela vai ter esse parâmetro, essa assinatura Nós temos o field, a classe field Ela é uma classe terminal E nós temos a value também, que ela é uma classe também terminal Uma classe não terminal seria a equals Porque ela seria uma classe não terminal Olha só, o field tem o método interpreta, certo? Ele implementa esse parâmetro, tá? Mas a equals, ela recebe um objeto do tipo parâmetros, tá? Parâmetros Ele recebe esse tipo aqui Então ela é uma classe que vai agregar outras classes do mesmo tipo dela Por que o mesmo tipo? Porque ela também implementa essa interface, tá? Então, nós vamos agora jogar esse equals Vamos fazer um teste E vamos jogar esse equals dentro do select Certo? Porque, ó Select recebe os parâmetros Entendeu? Nós vamos jogar aqui também Vamos chamar aqui o método process Show de bola Beleza Vamos trabalhar aqui Esse process Vamos fazer o teste Vamos elaborar o teste primeiro Vamos fazer o tdd Eu quero aqui um newTest Select Select Test Beleza Vamos executar isso aqui Não tem nada encontrado De novo isso aqui Nossa, o que ele fez errado Classe para testar Nome da classe Namespace App Test Agora sim Vamos executar essa classe Aqui Executar Nenhum teste encontrado Beleza Então vamos lá Test Test SQL Vamos fazer isso aqui Vamos lá Expected Expirado Tá Select From Sei lá Uses Err Name Não Igor Tá Esse aqui É o teste básico Vamos lá Tchau Vamos lá. Vamos lá. Beleza, aqui eu fiz o que eu disse para ele o que eu espero, tá? Aqui eu iniciei o Select, o Objeto Select. Dei para ele, indiquei para ele a tabela qual ele vai trabalhar e dei o parâmetro, tá? Vou usar uma classe de comparação, estou usando aqui as classes não terminais, indiquei para ele qual é a classe de War que eu quero. Objetivo, eu peguei o SQL que ele está gerando e vou jogar aqui para saber se está igual. Vamos lá. Não foi porque simplesmente está retornando isso aqui, beleza. Agora vamos para trabalhar no Select, nesse método aqui. O que esse método vai fazer? Diz, SQL, sprint, f, diz, SQL. Ah, caramba, vamos lá. Primeira tabela são os campos. O que eu tenho aqui para trabalhar? GetFields, beleza. Agora minha tabela, getTable, ok, beleza. E agora o where. A RedStream Conversion, beleza. Show de bola, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos sobrescrever esse método, ele é público. Vamos botar público aqui também. Vamos sobrescrever, retornir, encode, Fields, 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 Fields aqui é o que? Ele é privado. Um tornado protegido. Beleza. Ah, agora não esquecemos ele. Agora vamos executar. Verde, passou, beleza. Passou. Agora nós vamos trabalhar. Vamos criar uma classe. Vamos trabalhar com o End. End deve implementar. Parâmetro, isso, beleza. Vamos lá. O que é isso? 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 Agora vamos fazer um outro teste aqui O que é isso? 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 Aqui vai ser o que? Equals name Equals password Ok Password 1, 2, 3, 4 Beleza, show de bola Então vamos lá E aqui eles vão chamar o Andy Vamos ver se ele passa Vamos ver se ele passa Não passou Por quê? Passou Passou Beleza Aconteceu alguma coisa que ele repetiu alguma coisa aqui Vamos lá na classe de B, de A Ele repetiu aqui Show de bola Agora vamos executar o teste Passou Beleza Agora vamos fazer um OR Isso aqui eu vou copiar e colar Agora vamos fazer um OR BASIC Beleza Elas são queries simples Não são complexas Show? Vamos ver aqui Não passou por quê? Andy Andy não encontrado O aparentou encontrado Beleza Altere a classe errada Show de bola Show de bola Beleza Vamos lá tentar de novo Passou de novo Agora vamos colocar uma Aquele mais complexo ainda Que a gente poderia testar Que a gente poderia testar Já sei que hoje a gente vai testar Vamos lá Então Vai for dar um segundo É Estou dando um jeito Que a gente vai testar Bem Que a gente vai testar Vamos lá Eu quero escrever isso aqui Aqui nós temos o end Vamos usar o end Show de bola, certo? Agora vamos fazer um active Vamos fazer um work Nesse lado Nesse lado aqui Nós vamos fazer o que? Nós vamos usar o end Por que? Porque ele é do tipo parâmetro Certo? De um lado e do bem Nós vamos usar um outro tipo de parâmetro Que é o equals Que é o mesmo? Não tem problema não Vamos usar aqui o or Tá vendo? Já começou a ficar complicado Será que passa? Opa Não passou Por que? Ah Eu coloquei Os parâmetros Os parânteses aqui O que que nós vamos fazer agora? Vamos pensar um pouquinho Se eu tirar o parâmetro E funciona Vê Mas eu não quero isso Vamos fazer o seguinte Ó Vamos lá no end Colocar assim Só que não funcionava Porque lá em cima Ó Onde não tem Que é aqui Aqui não Lá em cima Já parou de funcionar Vamos ver agora Agora passou Show de bola Aqui a gente já começa a ver Que ficou um pouco complexo Tá? Vai ter diversas classes Vai O que que isso impacta? Impacta no seguinte Nós temos aqui Glanularidade fina Glanularidade fina Que isso significa São classes pequenas E por ser classes pequenas Elas são numerosas Tá? Dá trabalho? Dá Mas tem uma compensação Tem uma vantagem Tá? Quando você estuda C na faculdade Você estuda struct É uma estrutura Tá? Assim como o array E a classe A classe Ela é uma estrutura Uma estrutura com Propriedades E métodos Quanto maior a classe Mais memória Ela ocupa Tá? E Consequentemente Também fica difícil De Você fazer uma depuração Bem apurada Na classe Quando a classe é pequena Olha só o tamanho Olha só o tamanho Dessa classe Olha lá O que? Minhas 27 linhas Essa outra aqui 27 também Cadê a equals? Olha lá 27 Então assim Fica muito fácil Você saber onde você errou Por que? Quase não tem código Então fica mais fácil De você localizar Onde você errou Entendeu? E você tem um controle maior Você tem uma manutenabilidade maior Tá? É... Vou fazer uma outra observação Também Que um tempo atrás Num grupo Um colega É... Iniciou uma discussão Uma discussão Até sadia De que Para usar um Criar um select É... Você Teria que usar O critério apata Eu não sei Não me recordo Se eu expliquei isso Num outro vídeo O que que acontece? O critério apata Ele é um padrão Do martfolio Para critérios Então Por exemplo Você tem aqui Um critério É... 1 E... É... 2 E... 3 É um critério Tem que ter os dois Tá? No parâmetro No... No or Também É... É... 2 Ou... 3 É um critério Só que olha só É... Voltando lá no Lá no início Tecnologia de informação Introdução Tecnologia de informação O que que isso é? Isso é um dado Um dado É uma informação Não tem muito sentido 2 ou 3 O que? O que que eu quero De 2 ou 3? Isso não me diz O que que eu quero Agora Eu quero o seguinte Eu seleciono Um campo Que tenha 2 Ou 3 Eu quero selecionar 2 ou 3 Isso é uma informação Isso já tem um sentido Então assim O padrão Interpreter Ele é melhor Para um Select Porque ele Cria uma linguagem Olha aqui Cadê? Ele tá criando Uma linguagem Ele tá Ele criou Uma sentença E vai construir Outras sentenças Tá? E outra É... Cara Olha só como Que ele é Dinâmico Eu não mexi Nada Essa linha de wire Tem 2 linhas Só No máximo Entendeu? Assim O O É muito bom Design pato É muito bom Tem que estudar Os conceitos Pegar os conceitos E dominá-los É fácil? Não Porque são conceitos Às vezes Confundem Mas tem que praticar Tem que estudar Tá? Vamos seguir É... Eu vou deixar Como lição de casa Criação das outras classes Quem quiser fazer Um fork Do projeto Vou subir agora Quem quiser fazer um fork Quiser fazer É... Um Pull request Pra colocar outras classes Além de O Equals E parametres Tá? Eu vou criar aqui uma outra Também É... Só pra vocês verem Como é a facilidade De... De... De criar uma classe Dessa Tá? Então vamos lá Vou botar aqui Uma in Parâmetro Eu tô colocando parâmetro Com sufixo Porque Algumas palavras São reservadas Do phb Então eu tenho que colocar isso Implementos Implementos Parâmetros Então eu vou colocar lá Construct Construct Field Eu vou colocar um array Show de bola? Vamos lá então É... Verde Array Vamos lá Vamos lá Array Vou colocar os parênteses aqui Show de bola Agora não interpreta Método interpreta Return Olha como é simples criar essa gramática Olha esse método já vem lá Não tem que fazer nada Vamos lá É... Vamos lá pro teste Um parâmetro Vamos lá Id In Um, dois, três Isso aqui eu não vou usar mais agora Vamos lá Vou usar o in Um Id É muito simples Será que vai funcionar? Passou no teste também Cara É muito simples É muito bom usar padrões de projeto Beleza? Aproveitem Quem quiser fazer fork É... Fazer pull request Pra novas... Novas classes Vou subir agora pro GitHub Faça os testes Faça os testes Até o próximo vídeo